Um bebê e um pai tentando... A polícia agora vai investigar o caso para descobrir quais foram as causas do incêndio. A gente se emociona porque um bebê e um pai tentando salvar o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Foi um herói no meu ponto de vista. Espero que esse ato de heroísmo dele sirva para pelo menos confortar a família. O corpo de bombeiros nega que tenha demorado a atender ao chamado e afirma que levou 14 minutos até o local do incêndio. Desculpa, gente. Às vezes é duro. Hoje a perícia esteve novamente no hospital Badim e subiu para 14, o número de mortos na tragédia.